Fala, queridões e queridonas! Tudo bem com vocês? E esse é mais um vídeo de receita caseira. Dessa vez é uma receita pra pele. É uma receita que eu já uso há um tempo, né? E eu vi uma diferença bem legal. Faz uns dois meses que eu venho usando e eu vi que faz uma diferença boa. Aí eu resolvi trazer pra vocês aqui no canal. Que é uma receita pra clarear a pele. Essa receita é uma receita que tem dois ingredientes apenas, que você tem aí na sua casa com certeza. E ele, além de clarear a pele, ele também tira aquelas manchas de acne, sabe? Quando você espreme a espinha, tem aquela marca. Então, eu sou expert em espremer espinha. Não posso espremer espinha que eu espremo. Então ela sempre fica uma marquinha. E com essa receita, as marquinhas têm clareado. Isso é bem legal. Então, essa receita ali de clarear a pele, clarear marcas de acne e de quebra também, ela faz uma leve esfoliação no rosto, removendo as células mortas. Então, se você gosta de cuidar dos com a pele, porque a idade chega pra todo mundo, a gente tem que cuidar desde cedo e é isso aí. Eu vou lá lavar o meu rosto, mas enquanto isso, você deixa o seu like se você não deixou, porque eu sei que queridão e queridona já deixou o like bem no início. E eu já lavei o meu rosto, vou ter que só toquei a maneira aqui pra não sujar o meu cabelo, mas é isso aí. Vamos à receita então, gente. O que vai precisar pra fazer essa receita? Você vai precisar de uma clara de ovo. Na verdade, é uma colher de clara de ovo pra uma colher de fermento em pó. Aquele pó royal mesmo. Fermento que você usa pra bolo, usa pra torta. É aquele mesmo. Você vai misturar esses dois ingredientes e vai aplicar no seu rosto, fazendo massagens circulares assim. E é claro que eu vou preparar aqui e vou aplicar pra vocês verem, né? Bom, então está aqui a minha clara. A clara eu já coloquei aqui no copinho porque ela é bem difícil de pegar uma colher. Porque você pega assim, ela escorre. Foi bem difícil pegar uma colher, então eu não preciso ficar gravando porque senão eu ia ficar... No vídeo ainda faz o incêndio não, é engraçado. Bom, então está aqui, ó. Uma colher de clara pra uma colher de fermento em pó. Aquele pó químico, né? Bora lá, então. Uma colher. Espero não fazer bagunça. Eita, não fazer bagunça dessa vez porque eu estou na sala. Eu já ia gravar no banheiro, mas a iluminação do banheiro, gente, não é tão legal. Aí eu falei, eu vou gravar então na sala porque vai ser melhor. Bom, está aqui então, ó. Uma colher. Aí você coloca e mistura. Você vai ver que quando você começa a misturar, ela começa a ficar uma... Não é o nome? Ela começa a fermentar, né? Deixa eu ver se dá pra você ver aqui dentro. Ela começa a fermentar e ficar praticamente em neve. Olha. Está vendo? Você mexe e ela fica em neve. Eita, essa forma de mostrar a minha não está... Ó, está vendo? Ela fermenta e fica praticamente em neve. E é essa misturinha que você vai passar no seu rosto e deixar agir por 20 a 30 minutos porque ela vai secar, vai ficar toda branca no seu rosto. E em seguida você lava, né? Vai enxaguar e vai passar um creme da sua preferência que você já usa. Lembrando que essa receita eu faço em mim, eu estou apenas passando pra você. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser, você não faz, tá bom? É só uma dica do que eu faço, tá bom? Ó, está bem em neve. E é só aplicar no rosto. Bora aplicar? Não tem segredo, gente. É só você pegar e passar no seu rosto. Você passa... Como se você acabou de lavar seu rosto, ele vai dar uma pinicadinha, tá? Pode ser que pinique ou pode ser que não pinique. Então, se pinicar, é normal. E ele vai endurecer, gente, tá bom? Ele vai endurecer no seu rosto. E é isso mesmo. Você aplica assim. É muito simples de aplicar. Deixa eu aplicar aqui nessa borba, você vê? Aplicar em tudo. E assim que aplicar, você deixa agir por... Eu vou deixar meia hora e venho mostrar pra vocês como que ele fica seco. Você vai sentir a pele repuxar toda, porque ele vai começar a secar. Vai ficar tipo enrugada a sua pele, né? Mas não vai ficar enrugada depois, tá bom? Ele vai enrugar só na hora de você aplicar. Aí... Aplicar não, na hora dele secar. Aí, conforme ele for secando, ele vai enrugando. Mas depois, sua pele vai ficar parecendo uma bunda de neném. Pode se crer. É isso aí, então. Eu vou deixar aqui ele clareando. Clareando não. Ele secando. E eu mostro pra vocês, tá bom? Eu tô olhando aqui do lado, tô olhando no visorzinho. Pra ver se eu apliquei tudo certinho. Ó, passou 10 minutos. Já começou a endurecer. Começou a ficar branco. Você tá vendo? Então, ó. É normal, tá bom? Vai ficar bem esticada a sua pele. Vai ficar bem... Branco. E depois, quando você for lavar, você vai fazer movimentos circulares, que vai fazer uma esfoliação. Falando um pouco sobre os ingredientes, a clara de ovo, ela é rica em colágeno e queratina. O colágeno, ele é praticamente essencial pra firmar o rosto, né? Ele é a substância que faz com que o rosto se mantenha firme, que não venha a cair. Com o tempo, né? A gente vai perdendo colágeno, tem que fazer reposição de várias formas. Então, podemos colocar que o colágeno, ele é responsável pela sustentação da nossa pele, do nosso rosto. E o pó royal, o fermento químico, né? É ele que vai fazer esse trabalho de clareamento através da esfoliação. Outra coisa muito importante também dizer, é que todo procedimento que você for fazer no seu rosto, o melhor é você fazer à noite. Nunca se expor ao sol ou a luzes fortes. Então, quando você for fazer uma coisa no rosto... Nossa, tá me endurecendo já, tô até com dificuldade de falar. Você faça à noite. Então, se você for fazer esse aqui, faça à noite que é melhor, porque inclusive a sua pele, quando você for dormir, ela vai descansar, né? Bom, agora eu vou lá lavar e eu volto aqui pra falar um pouquinho mais com vocês. Prontinho. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Lavei, né? Gente, na primeira vez, vocês já vão notar uma diferença, tá bom? Você pode fazer duas vezes por semana. Eu indico você fazer isso sempre à noite, tá bom? Como eu falei agora há pouco. Você já percebe na primeira aplicação que a sua pele fica mais lisa, mais uniforme. Parece que é besteira, gente, por ser um produto natural, né? Mas é muito bom. Faça aí e depois você me fala, tá bom? É isso aí então, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou, é claro, fiquem gostei. Se você for fazer, melhor ainda. Me escreve aqui depois como que foi. E é isso aí. Fiquei com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau! E aí E aí Obrigado.